Tá, tá, eu sei, mas posso falar? Encontrar alguém que te deixa à vontade, dá prioridade, toma conta, invade, deixa tudo bem Eu sei, é fogo imaginar a gente ser de alguém Mas sei, que a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada é mais importante Que a vontade sincera de te ver chegar, querer ficar, sei lá Você poderia estar em outro lugar, eu também Mas eu coloquei na minha cabeça que a gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar A gente foi feliz tentando acertar